Oi galerinha, hoje eu vim aqui trazer pra vocês mais um vídeo de itens grátis E hoje são itens de dia dos namorados, por mais que esteja longe aqui no Brasil, nos Estados Unidos Já está se comemorando o dia dos namorados Antes disso eu peço que se inscrevam no canal, deixem o like e ativem o sininho pra vocês não perderem nenhum vídeo aqui Então galera, vambora pro vídeo O nome do jogo é esse daqui, é só pesquisar por esse nome que vai aparecer pra vocês direitinho, tá bom? E assim que a gente entrar, só a gente apertar aqui nesse botãozinho preto E nós vamos começar a coletar ursos, tá bom gente? Vou mostrar aqui pra vocês, olha, é o chapéu e a mochila que estão liberados no momento pra gente pegar aqui nesse mapa Depois o tênis, acho que vai liberar depois Como nós vamos pegar? A setinha tá mandando aqui a gente pegar esse ursinho Se você tá pelo computador, você vai apertar a letra Q assim que você estiver bem pertinho do ursinho Se estiver pelo celular, só apertar nesse coração aqui, olha, que nós vamos ter coletado um urso Então nós temos que coletar aqui 10 ursos e ele vai ficar rosa, a gente chega perto dele, aperta na letra Q ou no coração E aí ele vai ficar rosa, vai ter, nós vamos ter coletado ele Gente, é simplesmente andar pelo mapa e procurar por esses ursinhos aqui São 10 pra gente coletar ou a mochila ou o chapéu, tá bom? Não são os dois Depois que a gente coletar os 10 aqui, vai aparecer pra gente escolher ou o chapéu ou a mochila primeiro E depois vocês vão ter que voltar aqui pra coletar mais 30 ursinhos pra vocês pegarem a mochila, enfim, dependendo do que você for escolher Então é basicamente isso, eu vou ficar aqui, né? Nós, você vai entrar, vai ficar explorando o mapa Se você chegar perto de alguma coisa aqui de jogo, você aperta não, apertei sim, ele me trouxe pra cá Então você aperta não, porque a gente não quer jogar Nós queremos só pegar os ursinhos pra poder pegar o item grátis Olha só, eu já peguei os 10, eu escolhi aqui o chapéu primeiro, né? Pra poder eu pegar, a gente aperta aqui nesse botãozinho preto do lado direito E aí eu escolhi pegar o chapéuzinho, gente Se vocês quiserem pegar a mochila, vocês tem que voltar pra poder pegar 30 ursinhos E aí vocês vão conseguir pegar a mochila, tá bom? Então, galerinha, eu tirei o cabelo aqui só pra mostrar pra vocês como ele fica bem fofinho Eu amei e vou usar muito esse chapéuzinho Então é isso, galera, um beijo!